Um grande público prestigiou a abertura do 22º Jogos Escolares de Piripiri, o GP, que movimenta estudantes de escolas públicas e particulares do município. A abertura do evento aconteceu na quadra Atila Lira. Vai jogar o que aqui no GP? Vai jogar muito bom, vou mandar ver, eu quero ganhar esse GP. Ganhar só por aqui. E esse aqui é o Diego, né? Aqui é uma conversa bem descontraída com a garotada. E aí, Diego, como é que é? Você joga o quê? Eu jogo futsal, tenho que ser goleira agora esse ano. Este ano, ano passado você jogou dentro, foi no atacante? Foi, jogou dentro no ataque. Fui artilheiro do GP ano passado. Fui artilheiro ano passado? Foi. E hoje eu sei que foi colocado no gol? É. Mas vai fazer bem, vai mandar bem? Ah, jogar na raça. Estamos muito ansiosos e viemos aqui para ganhar e acima de tudo respeitar os nossos adversários. É esperando o ano todo para este evento aqui? Com certeza, o nervosismo está matando, mas vamos lá. Esta edição do GP comemora três anos de resgate do evento esportivo que o prefeito de Piripiri, Odival Andrade, faz questão de comemorar. Temos certeza que esse resgate, ele está sendo a valorização daqueles alunos, dos atletas que estudam e que jogam nas escolas em Piripiri. E final que será no próximo final de semana, temos certeza que essa quadra, outra quadra que foi realizada na final, vai ficar super lotada, valorizada e que sempre tenha participação das equipes, das escolas e também de um público de um modo geral. É uma competição que realmente já marca no calendário esportivo de Piripiri e nós não podíamos deixar de realizar. Esse ano, mais uma vez, estamos realizando o GP 2015. Os estudantes atletas participam de diversas modalidades esportivas. As competições seguem até o dia 5 de dezembro.